Há acabado a mini-crise de resultados na juventude leonina. Por coincidência, Lietzen voltou a resolver. Mesmo se pudesse, nem por encomenda Paulo Bento conseguia um adversário tão dócil como o Setúbal. O Bonfim acaba mal para os da casa, que já acumulam quatro derrotas nas barbas dos seus adeptos. Logo aos três minutos, o Sporting começou a despachar o assunto. Lietzen deu na bola. Nelson deu nas vistas com o seu mergulho na atmosfera. João Moutinho cruzou como gente grande e o Levezinho resolveu marcar. Até que enfim suspiram os adeptos para quem Lietzen é o verdadeiro contagolos da máquina sportinguista. Ainda era cedo no jogo quando o Sporting voltou a marcar. A defesa do Setúbal andava a passear e Nani aproveitou com perícia e classe. Em poucos minutos, o assunto estava resolvido. Muito bem, Nani a torcer os rins ao defesa do Vitória. 2-0 para o Sporting. E podia ter sido o terceiro, se Lietzen, entretanto, não tem cabeceado esta bola de forma descalibrada, após cruzamento da Rony. Era um sossego no banco de suplentes, Paulo Bento podia estar descansado. Mais descansado ficou ainda quando Lietzen resolveu marcar outra vez. Cruzamento de telho e vejam bem, Lietzen até se dá ao luxo de marcar com uma parte do corpo menos propícia. Ainda o Sporting diante de uma equipa que raramente conseguiu chegar em condições às imediações da área de Ricardo. Desta vez o desperdício de Yannick Jalou. Resultado feito, vitória conseguida, a juventude leonina voltou a dar nas vistas.